Eita que hoje a pescaria vai ser num local diferente Um assunto privado com autorização do proprietário, é claro Vamos embora Será que tem peixe lá, vai? Não tem, não é Você acha que tem? Não, não, nunca vi aqui que tem peixe, não Não? Não Raquel tá no piloto Andrieles disse que Raquel dirige sério Eu acho que não, acho que Raquel dirige muito sério não Ah, ela riu agora Cuida menino, vamos embora Raquel, toca Tá chegando E essa zoada é as varas aqui A gente vai testar as varas de arremesso também Oi? É isso aqui, o de Miseu? É Então vamos passando E olha o assunto que a gente vê agora, pessoal A Raquel já tá ali preparada O pai já tá por ali com o João Pedro também E eu vou começar também, viu? Então Vem com a gente Boa, Raquel Boa, Raquel A gente se enrolou Olha, a gente se enrolou Raquel A gente se enrolou Eu acho que é uma coisa muito difícil, eu não acho que é uma batista. Eu acho que é uma facada. Eu queria falar isso. Eu acho que é uma batista. Eu acho que é uma batista. Eu acho que é uma batista. A Raquel não brinca não, Raquel vem para pescar, é para pescar né Raquel. A Raquel não brinca, é para pescar. É para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar, é para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar, é para pescar. 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 É para pescar. É para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar. É para pescar. É para pescar. É para pescar, é para pescar. É para pescar. É para pescar, é para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar. É para pescar, é para pescar. E olha galera, o peixe que saiu na vara de João de novo. E olha galera, tem um peixe aqui, ele está tentando pegar o camarão, veja a resenha, olha o camarão ali na água e ele vai vir, olha, pintado galera. Olha, olha, olha o peixe aqui. Olha, olha, olha o peixe aqui. Olha, olha o peixe aqui. Olha, olha o peixe aqui. Olha, olha para isso mano, quase velho. Olha, olha o peixe aqui. 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 Cara, não velho. Olha isso. Olha o que ele fez no camarão mano. Ele engoliu a isca, não. Top, top. Cara, olha isso. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, peraí. Ah, agora esse pegou galera. Olha aqui ó. Olha. Foi na armada ele? Foi. Cara, ele pegou muito mano aqui. Deixa eu soltar ele aqui. Olha aí galera. Foi com isso aqui ó. Deixa eu só colocar ele aqui no balde. E aí. O pésico vai pegar mais. Baja. . 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 Vamos lá. Vamos lá galera, eu fiz uma armadilha para ele. Sai daí. Vamos para o arremesso. Vamos para lá. E vou tentar trazer ele. Eu peguei um anzol e coloquei um anzol no rabo do camarão. Aí está com dois anzol o camarão. Se fosse na garaté ele tinha pegado já. Se fosse na garaté ele já tinha pegado. Aqueles, ganchinho. E aí 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 Galera Galera E a pescaria da gente terminou Foi a onda aí Porque o celular descarregou-se na pescaria E tem que sobrar para quem? Diga Olha, olha E ela ia tomar banho a bichinha, rapaz Escondar a roupa, escondar a roupa de mim aqui As peças íntimas dela É, eu vou tomar banho, mas porra não me dá sossego não Peguei a surpresa aqui Olha Levanta aí, mãe Para o pessoal ver se nós pegou peixe ou não Na verdade eu peguei só um Se a gente virar e não ouvir, né Olha para isso E aí E aí E aí Fecha o fresco mesmo Agora E aí 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 Isso nessa panela Carne de galinha Aquela galinhazinha De capoeira E aí Coisa boa Mas também tem uma coisa esse aqui vocês vão ficar na curiosidade porque não vai dar para filmar não galera já está de noite ó fichado hein vamos limpar os peixes que nós pegou e aí Raquel pegasse mais peixe do que eu peguei mais que você eu peguei eu peguei só um pode pegar mais do que eu quase pegou mais do que tu e agora a galera não riu foi o João vem cá fala aí da pescaria pegasse alguma coisa hoje foi e fala para galera fazer o que no canal é isso galera a gente tá na hora de hoje vocês viram lá com autorização do proprietário que inclusive era para estar lá com a gente adivinha quem é Emerson o proprietário daquele Barreiro exatamente nosso amigo Misael mas no próximo Misael vai estar presente lá viu para a gente fazer aquela entrevista com ele já aconteceu entrevistinho acho que não deu para ele chegar lá mas tranquilo beleza galera e a gente finalizou o vídeo lá porque descarregou o celular eu estava gravando lá beleza valeu galera até o próximo hein